Hoje, 23 de abril, é o Dia Nacional de Educação para Surdos. A data existe para lembrar da inserção do aluno com deficiência auditiva no ensino regular. Na manhã de hoje, nós visitamos uma turma da Fevale para mostrar como acontece essa interação dos alunos com a colega e o aprendizado. O artigo 5 da Constituição Federal diz que todos somos iguais perante a lei. Dessa maneira, a inclusão de portadores de deficiência garante que todos convivam com igualdade. Quando posta em prática, a inclusão prova que não existem barreiras no aprendizado e interação. É normal, é natural. Às vezes não sabem tantas libras dentro da sala de aula, os colegas, então eu oralizo também bastante. Então é bem natural para mim, bem normal. Pensando no conforto do aluno, a Fevale permite que alunos surdos possam escolher as disciplinas normalmente. Independente da escolha, o aluno será acompanhado por um intérprete, auxiliando no aprendizado. A integração desse aluno, também facilitando o trabalho com a ajuda do intérprete, é total. Não há diferença nenhuma, poderia dizer. Os cuidados que eu tenho em relação à metodologia de ensino, ao conteúdo, é semelhante a qualquer outro aluno. Não percebo diferença em função do trabalho do intérprete, que é um trabalho realmente muito importante. Quem tem a oportunidade de interagir com uma pessoa com deficiência, percebe que não há motivos para fazer exclusão ou tratá-la de maneira diferente. O convívio prova que essa troca gera boas experiências. É bem normal, bem natural, assim, a minha interação com ela. Até foi bem inusitado. Fizemos já várias cadeiras juntos aqui na universidade, né? E tenho interagido com ela, ela me ajuda também muito. Eu acho que essa inclusão foi muito legal, muito especial, assim, da Fevale, até com os intérpretes também, assim, né? É muito bom a interação com ela. Tenho gostado bastante, assim, tenho aprendido muito também, né, com ela. Vencer a barreira da linguagem não é tarefa fácil, mas isso não torna o convívio impossível. A superação é a palavra-chave que derruba preconceitos e dá lugar à igualdade. É difícil, eu sei, eles têm dificuldade, não conseguem muitas vezes entender, né? Mas sempre tem o apoio do intérprete, né? Então, a relação acontece.